Boa noite, cenouras e cenouras! Como vocês sabem, eu sempre quis adquirir o Falcon Primus. Dos Falcons novos que a estrela lançou, um dos que eu mais gostei sempre foi o Falcon Primus. Eu sempre gostei muito do Alan Quartman. O Falcon Primus tem o visual, a identidade visual bem parecida com o do personagem Alan Quartman do cinema. Eu gosto tanto do Falcon Primus, que eu não consegui comprar, que eu fiz até um comandozinho em ação ficar semelhante a ele, tá? Já usei três comandos em ação diferentes para chegar aqui nesse resultado desse comando em ação parecido com o Falcon Primus, já que eu não tinha o Falcon Primus mesmo, né? Aí, como eu não comprei ele na época que lançou, nem no evento especial, onde ele estava sendo vendido junto com o quadrinho por R$249, eu comecei a dar uma procurada no Mercado Livre. Infelizmente, os scalpers, que tem esse nome por causa das pessoas que scalpelavam, os índios que scalpelavam os inimigos cortando uma faca, essa parte aqui do couro cabeludo, né? Levando de troféu. Esses scalpers do Mercado Livre, eles compram várias figuras, assim, de edição limitada e depois revendem por um preço absurdo, né? Eles vivem fazendo isso, deixando os colecionadores com cada vez menos possibilidade de ter esse tipo de item. Aí, olhando os preços dos scalpers, vi por R$1.500, o mais barato que eu vi desse Falcon Primus foi o por R$1.200. Ele, no começo, foi meio que desprezado, porque viam itens parecidos com o explorador da Amazônia, mas logo depois ele se virou um tipo, quase um santo grau entre os Falcons novos lançados pela estrela. Aí, aquele ditado, quem espera sempre alcança. Se você tem fé, nada é impossível, né? A esperança é a última que morre. Coloquei lá, despetenciosamente, fiz aquele cadastro da estrela, da figura do Primus, que tinha no site, que não tinha mais. Coloquei, avise-me quando estiver disponível, etc. Quando eu abro o e-mail, num belo dia, a figura estava disponível. Aí, a estrela me mandou o Falcon Primus. E agora você vai ver o unboxing do Falcon Primus. Detalhe, paguei R$249,00 do Falcon Primus. Não comprem de scalpers, não comprem de quem vende por um preço surreal, por um preço absurdo. Tem uns caras que fazem rifa, R$15,00 a rifa nos grupos de Falcon. É muito mais justo você pagar R$15,00 de uma rifa, para tentar ganhar o boneco, do que você comprar desses malucos aí, que vendem por um preço sem noção. Não sustente scalper, em hipótese alguma. Então, vamos aí. Ó, infelizmente, alguma coisa no correio aconteceu. A luva aqui da estrela veio danificada, mas... Não sou aquele tipo de colecionador que fica puto com isso. Tem colecionador que fica puto. Nossa, olha ele aqui. Olha o Falcon Primus aqui. E, cara, eu já estava encomendando para uma pessoa que costura para fazer o uniforme do Falcon Primus para mim. Né? Ah, vem para o papai. Olha que coisa. Então, vamos fazer o unboxing total. O unboxing total, a gente tira o boneco da caixa. É, o Prime chegou. Obrigado, estrela. Mais essa grande emoção de Falcon. E hoje eu tive outra grande emoção sensacional. Deu um unboxing de Falcon. Muito legal, sensacional. O unboxing de Falcon. Sempre tem que fazer esse aqui, né? Tradicionalmente, tirar... Esses araminhos. Que são super úteis. Mas quase nunca você encontra para comprar esse daqui. Só olhando ser vestidos com... Tipo de plástico estrela. Só olhando que o agabundo com plástico estrela. Que faz toda a diferença o plástico estrela. O unboxing é uma terapia. É para eu que faço. Para vocês que assistem. Terapia do unboxing. Tirada da caixa. Largos. Tem poucas algemas ainda prendendo. Nossa, Largos aqui. O que é o Falcon Primers é mais legal? Vou explicar por quê. Porque ele é o Falcon da história em quadrinho. Ele é o primeiro Falcon. Ele é o herói da história em quadrinho. Falcon Primers, que é ele. E a Sétima. Acho que é a única mulher da equipe Falcon até agora. Que tem pelo menos a cicatriz no rosto. A cicatriz no rosto, eles ficam depois de tomar o super soldado. Para ser... Da equipe Falcon. Para ficar imune a várias doenças, etc. Ficado de vários insetos. Faz várias coisas aí o produto. A versão tupiniquim do soro do super soldado, né? Então temos aí, cara, o Falcon Primers. Um item lendário. Um item épico. Um item sensacional. Que os Stalkers vendem por R$ 1.500, R$ 1.200. Consegui comprar na Estrela, na loja da Estrela. Por R$ 249,00. O preço justo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do unboxing do Falcon Primers.